E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o B40 Road Racer na versão branca com preto, tá? Olha que grafismo legal, esse capacete se aciona a viseira dele interna aqui nesse botão aqui, a forração dele é toda removível, tá? Tem abavete, narigueira, duas entradas de ar na cabeça, uma entrada de ar no queixo, tem um estabilizador de velocidade aí, olha que casco, bem aerodinâmico. Tá aí, quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br, quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Paulista, 575, esquina com a Brigadeiro, no segundo andar, sala 213, quem quiser comprar pelo WhatsApp é 011-998-067042, beleza? Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só perguntar aí, abraço.